Vê trazendo pra você notícia e informação, cadê a Thaís Santana pra gente bater papo nesse comecinho de manhã? Porque é o seguinte, um homem é atingido por muitos tiros ao chegar na casa dele. Ô Thaís Santana, o que é que a gente já sabe sobre essa história? Sabemos que são pelo menos oito tiros disparados. Quantos acertaram esse homem? Bom dia, minha amiga. Seja bem-vindo ao Paraná no Ar. Bom dia pra você, Riva. Boa quarta pra todo mundo. Pois é, dos oito tiros, dois acertaram a vítima. Ele foi perseguido, ele voltava do mercado na noite de ontem em Colombo, quando de repente foi perseguido por um outro veículo, onde estavam os autores dos disparos. Ele entrou no condomínio rapidamente, mas os criminosos também conseguiram entrar. Ele chegou a bater o carro dentro do condomínio, ficou em estado gravíssimo, foi encaminhado ao hospital Cajuru e agora o estado de saúde inspira cuidados. Não se sabe a motivação, ele não tem qualquer passagem pela polícia, mas um detalhe chama muito a atenção. Em 2015, ele também foi alvo de um outro atentado, uma outra tentativa de homicídio e também ficou em estado grave, sobreviveu e agora tenta mais uma vez se recuperar de uma gravíssima tentativa de homicídio também. Os oito tiros, dois acertaram esse rapaz, Riva. E aí E aí